Já vou abrir tudo o que preciso para enfim começar a estudar, porém não dá para começar a estudar sem um café né? E a primeira coisa que eu faço quando vou começar a estudar é abrir o Wank, que é um aplicativo de revisão espaçada Hoje eu consegui estudar Direito Penal e Português No total foram 3 horas de estudo E a primeira coisa que eu faço quando vou começar a estudar é a primeira coisa que eu faço